E aí, seu... Pagada, é o seguinte, mano, estamos aqui em Balneário Camboriú, cadê o senhor do Léo? Então é o seguinte, mano, vamos falar a verdade de vocês. Nego, traz a conta pra nós e a máquina de cartão. É o seguinte, né, comeu tudo isso aqui. Só isso. Só isso. E esse vagabundo não quer pagar a conta. E por que você não paga? Ué, eu pagou todas, já, você quer mais uma? Eu também. Então vai ser o seguinte, rapaziada. Vocês calam a boca todo mundo que vai ter desafio do cartão. Pro vídeo do Léo. Então é o seguinte, mano. Melhor, hein, que eu ia ter que pagar agora, tu não vai pelo menos... Não, então beleza, mano, ó, como funciona, Léo? O cara vai dar o seu bonezinho, vai botar todo mundo o cartão dentro, o cartão que ele puxar é quem vai pagar, entendeu, Adrian? Entendeu? Não, eu tô falando sério, se não quiser participar... Ah, você comeu, né, vai ter que participar. Mano, a gente sempre inicia o vídeo quando comeu, mas, ó, eu já comi um pouquinho. Renato, seu, você comeu, hein? Ih, não para de enxergar coisa. Ô, Coronado, você vai pagar, né, Coronado? Irmão, quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Ah, deu baratinho, R$1.064. Quê? Você tá falando, mentira, deixa eu ver esse aqui. R$1.000,00. Vamos passar nos cartões, ô, chefe, já conhece o desafio do cartão? Tô, Coronado, vai, cameraman. Eu esqueci a carteira. Danto, eu me esqueci. Você conhece? Eu escolho pela caixa. Eu nem trouxe. Você conhece o desafio do cartão? Você vai escolher um cartão de dentro do meu boné sem ver, e o cartão que você pegar vai pagar a conta inteira, meu padre. Tem cartão da caixa aí dentro. Ó, o meu, 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 esse aqui amarelinho. Tá aí. Esse aí é cartão de ônibus, bora de mentir. O meu é esse. Ó, gold. E eu não tô... Esse é cheio do carro. Barreira. Então, pra ele que ele vai fazer o Pix. Vai, Barreira. Dá de Morumbi, aí, ó. Ó, você passa Pix? O do... Esse é da Petrobras. Esse é da Petrobras. O do... O do Cicred. Vai logo. Peça o cartão pra ele aí. Aí, ó. Peraí, mas esse aqui é o meu. Eu vou colocar o meu. Ó, e esse aqui é o meu. Top. Ó, Renato. Não, não, não. Não, sai daí. Por quê? Você tira, tá? Você tá todo! O Renato atirou! O Renato atirou! Vem cá, vem aqui na mão! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! O Renato safado! Não, não pode olhar, mano! Você não toca, você não toca! Eu vou escolher esse jeito! Mas misture isso aí, né? Vamos escolher esse jeito! Preto, preto! Pega uns três, pega uns três na mão e escolhe um! Vai soltando, vai soltando! Não, não! Para de olhar, vai, vai! Qual? Qual? De quem é? Quem? De quem é? Leu o nome, leu o nome! Marcio! 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 O Deus! É uma leva! Meu Deus! É uma leva! É uma leva! Tá, mas tem que fazer de novo! Tá por quê? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Quantos cartão tem aí? Tá, beleza! Beleza! Ó, beleza! No vídeo! O Prata é seu agora! É, mas já era! Não, não! Marcio, só o nome aqui! Não, não! Então me demonstra! Não, 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 não! Vai pra ninguém! Se quer o amarelo, o do plano é meu também! Vamos! Vamos entrar no combo aqui? Ó! O Prata é seu, do Marcio da Petrobras, é seu agora, ok? Beleza! Vamos, 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 vamos! O Pedro é o meu! Ah! Daqui! Coloquei dentro! De quem que é esse aqui? Do Vitor! De quem que é esse gol, de quem? É o meu! Esse que era o meu! O verde se criou de Nudu! O amarelo... É dele, mas tá do coronado! É do coronado! Esse é meu! Coronado! Ó! Olha então! Vai pagar! Fila da mãe! Cadê o seu, coronado? Que ela tava escondido! Cadê a sua carteira, veado? Nossa! Nossa! Ah, eu já gostei de empresta, que tudo cai no meu, depois... Ó! Só um cabelo do cara, ela tava escondido aqui, que é a ti, veado! Vou emprestar um pro coronado! Não, então empresta seu que eu passo o seu, então! Ó! O coronado vai ser esse roxo aqui, ó! Parece que esse é meu mesmo? Ó! Pra chacanhar e você aí! Ó! Vai! Vai! Pelo amor de Deus! Não pega o roxo não! Meu Deus do céu! Deixa eu pegar isso aqui! Vai! Vai! Ah não! Cuidado com essa mão! Cuidado! Cuidado! Ai meu Deus! Segura! Aaaaaaaayy! Aaaaaayy! Coronado! 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 Ele tava escondido, pôr no golo! Perfeito! Você é f*** eu, precurado! Coronado! eu vou te pegar acaba de pegar só que isso ai foi que ele bateu o golpe toma fi de golpe isso ai eu sou que louco rapaz vai 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 pagando vai pagando que vergonha hein doutor você aceita pix nego? não aceita pix? não aceita pix? eu vou descontar do seu salário eu vou ficar nem vendo pra você vai passar no meu cartão mas vai descontar do seu salário? tudo bem eu não vou te pagar esse mês? não me paga já vai sair do meu salário mesmo que você nem me paga desculpa eu perdi a conta ai 1.600 eu juro deixa eu ver 115 deu 1.600? não não 6 comem pelo amor de Deus hora errada que nós chegou a viagem mas nem ia comer mas chegou você ferrou ele mano acabou com tudo obrigado mano valeu mano obrigado você mitou pra fechar com chave de ouro agora só chegar e montar não ele sabe ele vai pôr assim ai ó é dele nossa oi top nós ia comer nós ia pagar chegou o coronado pagou pra nós ó aprovado moleque chama ai muito obrigado rapaziada do céu já viu isso ai acontecer alguma vez? ó ó ó já viu? nunca mais você fez isso por ter reclamação a fazer do Adrian já viu acontecer isso ai alguma vez na sua vida? não ter reclamação a fazer do Adrian ele pegou meu cartão esse é o meu da Petrobras não eu nem sabia que cartão que era na hora que caiu o meu era eu que tinha que pagar tinha 4 cartão meu ali a probabilidade de eu pagar essa conta era gigante era gigante você tava doido meu e não tinha nem o meu o mais legal mano o senhor volta no replay e na hora que ele pega um monte de cartão e o coronado ficou assim solta 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 e ele cantou e soltou e só segurou no coronado mano cuidado solta solta ai meu deus segura coronado coronado viado graças a deus mano milhão velho ele é muito pobre não é milhão milhão que graça assim ó tava eu do meu doardinho pra comer um salgado porque nós achamos que vocês tava no apartamento do nada nós achamos vocês aqui comendo e nós falamos mano vamos comer também chegamos chegamos os caras já tava comendo não 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 chegou 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 tinha acabado de chegar nós só comemos um deles deles e não podemos obrigado coronado valeu coronado não você é o cara mano ó dessa vez eu vou diminuir esse salário ai legão mano já vamos indo embora legão brigadão hein olha pro atendimento obrigado vem total os caras você segurou domingo vem hein domingo vem hein vem vem beleza coronado vai pagar de novo rapaziada mano a gente tá nesse apartamento aqui a gente só desceu ué e veio comer aqui ó ai cê chegou e pagou a conta que delícia que delícia não foi top demais não tô acreditando que eu tentei roubar que da primeira rodada eu não participei porque que é ti ai o linguajudo caiu com esse falou desculpa mano desculpa a sua desculpa custou mil reais tá louca eu falei gostoso hein parece que agora o Renato que eu fiz uma tigela de salmão mano eu não tá entendendo por isso cê tá desse tamanho eu tô com barriga cheia mas você tá com o poço vazio caralho só deu eu podia ter dormido sem essa poderia poderia bom rapaziada chegamos já no apartamento coronado é isso é isso é isso se não você tentou enganar eu tento enganar mas ele ficou quietinho do celular não ele ficou traíra traíra eu tava segurando a câmera chora depois é chora depois é hora de chorar ele tava cascando ele tava cascando ele tava cascando eu não eu não eu não coloquei o cartão e casca na hora que ele pegou o cartão mas ó é porque cê não viu eu tava do lado dele não ele o coronado falou assim solta 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 e foi soltando vai ficar solta o coronado no dedo dele mano mas tipo assim eu quero fazer um apelo nesse vídeo ah depois eu quero rever esse vídeo e o cara eu acho que o cartão dela tava no bolso dele se ele não colocou o cartão dele eu quero meu dinheiro de volta ué aí cê compra dele mas tá louco não mas velho não tem como velho ó ó ele acabou de pegar o meu ó vamos fazer o seguinte ó você tem que pegar tudo você desde o início já tinha que ter pagado ó o cara arrancou meu cartão do boné fala paxa mas tudo fez aquele pampero aí você olhou pra mim e fez assim ó ainda veio que meu cartão tá no meu bolso não mas já tinha devolvido ó editor vamos fazer o seguinte você deixa a parte aí o Renato está mentindo ou falando a verdade eu tenho certeza ele tirou o cartão do bolso ou ele pegou de dentro do boné coloca a cena pra gente aí coarelado e fora eu tava escondido observando christ digamos ah não roubou volta gravar a смотрите e GG vai lá vai lá persick vai lá rapaziada vocês viram Eu tenho dois cartões desses, caralho. Mas, ó... Ó, as pessoas estão vendo, Renato. Elas estão... Elas viram. Elas viram. Só que eu devo dar nada que eu não posso mais ser feliz. Só que meu filho. Você roubou mais que eu. Você roubou mais que eu. Mas foi injusto, você roubou mais que eu. Por que roubou mais que você? Porque tava no seu ponto e nem participou. Você fez igual a eu. Eu acho que a gente veio rachar a conta, então. Meu cartão tava dentro do boné. Quem então de cara? Ah, meu cartão tava dentro do boné. As pessoas estão vendo aqui, ó. As pessoas... As pessoas aqui estão... O Adri tirou o meu cartão, ele me deu o meu cartão na mão. Aí eu botei no bolso, né? Onde o meu cartão tá? Eu fiquei imaginando a cara das pessoas sabendo a verdade e vendo ser mentira. É, garoto. Cara, eu vou... Você está sendo o cara da arca. Tenho que conversar. Esse moitinho. A gente vai ser moitiva. Você frega, é isso? Não, não. Guado, você riu da cara de todo mundo. É, foi lá, Guarulho. Ele ficou quietinho. Você sabe disso aí. Já se pronunciou, Nareba Karma que eu peguei a conta É porque eu tava segurando a câmera E eu esqueci de formar a cara Mas bom, rapaziada, o videão é esse, mano Deixa nos comentários aí se o Renato tá mentindo ou não E pode ver, mano Olha, a vida cobra Quem mente sempre leva a culpa E alguém tá fazendo bagunça aqui embaixo Vamos parar de fazer bagunça aí, rapaziada Que a gente tá em balneário Chama Então é isso, Tornado Obrigado, mano, a janta tava gostosa E é isso, mano Vamos montar uma stronguinha agora? Bora, Delis Montar um Delis, Delis Delis, Delis, tá aí, gente Então, rapaziada Pro Xanobijão por aqui Se você gostou Deixa o like, mano Valeu, falou